Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir a tinta esmalte sintético Souvenir Telha Nova 800ml. Tinta esmalte para metal e madeira à base de solvente cor e proteção Souvenir com secagem rápida. É uma tinta versátil para dentro e fora de casa. A tinta combina cobertura e acabamento uniforme. Sua segunda remão pode ser aplicada após 45 minutos, mesmo que a primeira não esteja seca. É indicado para aplicação em superfícies de madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e alvenaria. Ela possui silicone que cria uma película com proteção prolongada para conservar o acabamento, brilhante, acetinado ou fosco, e facilitar a limpeza. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição.